Nesse mundo louco tu vais te virar Tu tens que ter confiança, nunca percas a esperança Nesta batida segue o teu ritmo, se ela dá música dança Tens a tua liberdade, eu já tive a tua idade Por mais que tape os olhos, vou saber sempre a verdade Espero que tenhas noção, proteja o teu coração Não desesperes, por mais que gostes, nunca te entregues em vão Entras neste mundo sem saber porquê Eu faço de tudo para te proteger Não vou-te prometer o que não posso dar Mas nesse mundo louco tu vais te virar Entras neste mundo sem saber porquê Eu faço de tudo para te proteger Não vou-te prometer o que não posso dar Mas nesse mundo louco tu vais te virar Oh, 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 oh Yeah, yeah Oh, oh, oh Yeah, 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 yeah